Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson e hoje eu vou mostrar aqui os cristais de ar-conte e conseguir juntar uma certa quantidade, tá? Lembrando que nesse mês aqui, né, nesse mês de novembro de 2022 se você estiver alugando a nossa conta, você vai ganhar um cristalzinho de cada um, tá? Eu vou deixar no finalzinho do vídeo um encate que eu fiz um tutorial sobre o sistema Helmet pra você não ficar perdido, tá? Lembrando, pra você ter acesso aos cristais, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho na mesa Você vai ter que fazer algumas jornadas, tá gente? Entre elas, você vai ter que fazer a nova guerra e também fazer a jornada Destrutor de Véus, tá? Pra você ter acesso aqui, ó, deixa eu fazer rapidinho pra vocês E vou fazer um teste aqui E lembrando, gente, tem uns também, sabe que tem interessante? Tem lá, você vai ter umas efêmeras novas, é, vou mostrar, ó Pra você ter acesso aos cristais, tem que fazer a nova guerra e também um Destrutor de Véus, tá? Pra quê? Pra você ter acesso a esse alertinha aqui, ó Se você tá jogando aí, tá no começo, faz isso rapidinho, tá gente? Tenta fazer isso e liberar Porque aí você vai conseguir, ó, esses cristais, tá? Que só vem uma vez por semana, tá? Então se você pegar aí rapidinho, ó, em cinco dias você libera bastante jornada E vai ter acesso a fazer isso aqui, beleza? Bom, vamos fazer o nosso teste aqui, tá? Eu, como eu fiz as missões, peguei bastante cristais, tá? Então vou pegar aqui o nosso Inaros como exemplo Nosso Inaros, tá gente? Ele tem, com essa build aqui, ele tem muita armadura O que que acontece? O dano da armadura, tá? Ó, reduz o dano recebido na vida em 74% A armadura não afeta os escudos, tá vendo? O que que acontece? Quanto mais armadura tiver, tá? Mais resistência eu tenho ao dano que eu vou estar recebendo na minha vida, tá? Deixa eu tirar essa armadura aqui, ó Isso aqui tudo é armadura Isso aqui também me dá vida E aqui me dá armadura, isso aqui, ó Certo? Rapaz, eu coloquei os três E esse rapaz, olha só O Inaros, tá vendo aqui, ó Ele batalha com 225, tá? É que se eu entrar e sair Isso aqui, isso aqui cai Deixa eu pegar aqui, vai Pra botar pra vocês, ó Vou sair aqui É que a vez tem esse bugzinho, tá vendo? Ó, reduz o dano recebido na vida em 42% 42.9, certo? E agora se eu colocar armaduras, né? Esse aqui tem o Fiber, tá vendo, ó E aqui depois eu tinha colocado... Vou até lembrar, né? Espera aqui Um gladiator Dá uma vida armadura? Vem da armadura Deixa eu ver se tem mais um que tem uma armadura aqui Ah, o... Espera aqui, ó Esse aqui, ó Armadura, vida, duras habilidades Não... Canes, né? Aqui, ó Cadê? Aqui, ó Canes, carapace Beleza? Ó, tá? Então eu tenho esse mod Que me dá armadura e mais vida Tá vendo? E esse aqui me dá mais armadura Certo? E aqui Rapaz, até daria pra colocar mais, hein? Eu tenho algum outro pra colocar armadura Quer ver quanto vai dar aqui? Rapaz Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui Que me dá mais armadura Hum... Esse aqui me dá vida Aqui, sabe o que tem interessante? Isso aqui, ó Poderia colocar isso aqui, ó Pode ser legal Me dá mais vida, tá vendo? 9 mil e pouco de vida Legal Legal Vou usar esse daqui, ó Rancor Não dá... É, eu só tenho esse mesmo Saco são carapace Armadura e vida Cabe? Cabe Eita, nóis Aí, tá? A gente foi pra 1029 de armadura Certo? Agora deixa eu pegar e voltar Quanto tá reduzindo isso aqui, ó? Tá me reduzindo em 77.4 Redução de dano, né? Agora é o seguinte, né? Vamos testar essa buildzinha aqui Então também que tá pura armadura aqui, né? E agora a gente vai fazer o quê? Vamos colocar os cristais Vamos ver lá Ei... Não sei se vai funcionar bem na prática Mas vai ficar muito, vai Vou pegar aqui os meus fragmentos de Arconte Tá vendo, ó? Esse fragmento de Arconte azul Em específico, tá? O que ele faz, ó? Eu tenho que escolher uma das opções, tá? Posso ter mais vida Posso ter mais energia Posso ter regen de vida Isso também seria interessante Certo? Ou armadura Ah, vamos tacar armadura aqui Vamos pôr armadura Ah lá, vamos pôr armadura Vamos lá Escolher armadura, tá vendo? Mais armadura Sei lá pra onde que vai isso aqui Vamos lá Tacar armadura no bicho aí Vamos lá Lembrando que pode colocar o... Pode colocar o cristal, gente São cinco, tá vendo? Eu não... Eu não... Eu não... Gasto nada Só que nem porém, né? Ó lá Eita, rapaz O bicho ficou com... O bicho ficou com quanto? Olha ali, ó 1739 Tá? Pra retirar, gente Eu tenho que gastar Tá vendo? Aí em cima, ó 100% de bile Eu gasto metade da minha bile O que que é a bile? Se eu vim aqui alimentar o bocão, tá? Bile é esse recurso aqui, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou estar gastando aqui esses recursos Pra tirar os itens, tá? Então, fica esperto aí Se você colocar Coloque lá com moderação Tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ficou bonitão, né? Tá aqui Vamos ver aqui o nosso... Inários Com 2 bilhão de armadura Ai, vamos ver quanto que ele ficou aqui, ó Redução de dano 85.6 da vida Beleza? Eu acho que eu cheguei no limite Eu não sei se dá pra colocar mais Né? Bom, vamos testar Agora é o seguinte Antes de mais nada, né? Ó Ele fica aqui no cantinho, ó Tá vendo? Armadura, armadura, armadura Tá? O que que eu quero mostrar pra vocês? Tem uma efêmera Que você pode usar esses cristais Pra deixar mais bonito Também o seu Warframe, ó Eu vou mudar aqui, ó Pro acampamento peregrino Tá vendo aqui, ó? Estou aqui No meu orbital Que tá ali no cantinho Pra liberar o acampamento peregrino Gente, acampamento peregrino Não é estranho Você tem que fazer a nova guerra E também fazer o destrutor Não, a nova guerra já libera O acampamento peregrino Mais o cao Depois do destrutor de velos Tá, gente? Tá? Isso aqui vai liberar Depois do seu... Da nova guerra Esse acampamento aqui, ó Em vez do seu orbital Você tem esse acampamento, tá? E esses NPCs aqui, ó Tá? Só libera aqui, ó Essa função aqui Se você fizer o destrutor de velos, tá? O que você tem que fazer? Você vai ter que fazer a missãozinha Uma vez por semana Com o cao Essas moedinhas Provisões você vai pegar Certo? Você vai pegar aqui Eu não sei se dá Acho que é 115 por semana Você pode pegar Tá? Então faz a missãozinha E pega essas moedinhas E no chipper aqui Esse outro NPC aqui, ó Tá? Esse aqui, ó Você vai estar gastando Essas moedinhas O que que tem aqui, ó? Fora os modos e tal Vamos falar um pouquinho Suas efêmeras, tá? Tem essa efêmera aqui, ó Efêmera Nova Guerra Beleza? Ó, Nova Guerra Beleza? Bonitinha Custa 45 de provisões Tem a efêmera Fragmento enfeitiçado Ó, ele usa um fragmento Tá vendo? Como Como decoração Tá vendo aqui, ó Que bonitão, ó Só que eu tenho 5, né? E esse aqui, ó Eu acabei de comprar, tá? Eu acompanhei antes E eu vou usar os fragmentos Como decoração aqui, ó Beleza? Vamos ver como vai ficar? Eu gastei 45 provisões, tá? Então vamos lá Valeu, Tipe Eu vou apertar essa aqui Navegação Aí eu faço tipo uma Saída aqui, ó Vou sair daqui, ó De novo, ó Na terra E vou voltar pro orbital Porque essa entrada e saída do Do campamento peregrino Fica uma transição de imagem Que eu não gosto muito, não Agora vamos pro cacê efêmera aí E vamos ver Na porrada, né? Que fica bonitão essa aí, viu? Vamos lá Tá aqui E vou vir aqui em aparência Vamos ver aqui em anexos E efêmera, tá? Vou selecionar essa efêmera aqui, ó Tá? Ó Vai ficar com 5 Que sai equipado nela, tá vendo? E equipar Vamos ver o que vai ficar lá Show? Agora vamos ver na prática Como vai ficar nosso Inaros aí, né? Nosso Inaros Porradeiro lá, tá? Ah, deixa eu mostrar a build também pra vocês, né? Que eu mostrei rapidinho a build aqui Tá, vou tá usando aqui, ó Na nossa build Fiz uma alteraçãozinha, né? Coloquei full armadura aqui Tô com 9 mil de vida Tô Tancando tudo E o Grace, né? Ó lá Ao receber dano na vida 9% de chance de regeneração de vida E também, sabe o que eu fiz aqui, gente? Coloquei aqui, ó Ó Coloquei a habilidade da Gara Da Garuda, desculpa E para o inimigo Em um altar De garras E forneça vida Para Garuda No caso, vai fornecer vida Para o nosso Inaros O que faltaria aqui Um pouquinho de alcance Talvez, tá? Talvez daria pra tirar uma Tirar aqui Alguma coisa aqui E colocar alcance Né? Ah, só que eu perderia um pouquinho Deixa eu ver Qual que é se eu tô no limite aqui Eu não sei se eu tô no limite Do Não, não, não Volta aqui Volta aqui Rapaz, não tem É, rapaz É Ah, vai sim mesmo Tá? E eu tô usando Eu vou usar aqui uma zalzinha Uma zal Que eu gosto muito, ó Uma Dokran Usando o Vagrant 2 Ruang, Crosta E o Queen Dokran Ih, eu tô com o Riven, né? Eu acho que tô com o Riven Essa continha aqui Ah, deixa eu tirar o Riven Pronto Sem Riven Show? Só pra não ter Influenciar muito lá na build Vamos fazer uma liçãozinha De sobrevivência Não muito Ah, onde posso ir? Vamos fazer aqui Draco, tá vendo? Cedna Deixa no aço Cadê aqui? Aqui não fiz ainda Não liberei Júpiter Ver se tem algum Sobrevente aqui Acho que se eles tem Aqui, Draco Pronto Foi o mais fácil Porque esses inimigos Vão dar bastante tiro em mim Né? Que eles vão definir Aí vamos fazer um teste aí Ver se Como vai ficar o bicho Lógico, no comecinho, né gente? Mas Não vai evitar De tomar hit kill O Inaros, tá gente? Por mais que não tenha Muita armadura Tá? Mas aqui foi só Uma brincadeira Que a gente fez aqui Pra você ver Como vai ficar O nosso Inaros Com 500 bilhões De armadura Olha o nosso cristalzinho Amarelo? Meu cristal é azul Ah, olha O combate deve ser praticado Para ser verdadeiro Nas costas dele Puro veneno Vamos lá Tá minha chuchuquinha aqui Olha minha chuchuquinha Meu cachorro lá 15 mil de vida Vamos fazer aqui um teste Que eu venho pra lá E fiquei visível Porque eu tô usando A minha Vem cá gente Ó Estou aqui Parado Atalem Ataquem em mim Aqui gente Aqui Vamos Vem para você Nossa senhora E aí Como faz? Vai que eu mato Batendo bicho Massagei minhas costas Mato Bate pro canto Desse lado aqui também Mais um pouquinho pra cá Não, bate ali Aqui ó Uma dorzinha do cantinho ali É É né Não, aí bate aqui Bate ali Bate aqui Bate ali Isso, quer ter mato ali também Tá, vai empala mais um aí Bom gente E aí dá pra ficar brigando Muito com cenários né Né Ah, a vida lá Ele não mexe rapaz Fica ali quietinho Batendo Vivendo esse momento lindo Nananã Tá Lógico Vai ter que achar uma hora Que isso Oxe, bicho Vou matar meu gato Ah, peraí Peraí Vou pegar meu gato aqui Porque esse grado de chuquinha Morre né Peraí Com licença E você vê com a armadura Que vencei bastante Gente, ó Tá Aí, ó Tá Fala mais um bicho aqui, ó Prau Vou pegar um doido aqui E vai Tá Aí você pega um pouquinho de energia ali E infala o inimigo Rapaz Nem passar no maço, né Só que assim O meu gato, tá gente Ali, ó Ele precisa Que eu bata, né Pra poder Que ele não morra Tá Beleza Então eu quis apostar aqui Que o bichinho aqui Com muita madura ali, ó Olha a vida 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 Tem o quê? Eu tenho É sacanagem, né Sacanagem Pura sacanagem Eu vou sair aqui Senão fica muito Vou mostrar um pouquinho aqui, gente Também A build do Do Kavate Smith Por que que eu tenho que usar Minha meleezinha pra bater Porque ele acaba morrendo Quer ver, ó Porque eu esqueci Esse pequeno detalhe, tá Vem aqui, ó Você viu, né Lógico Isso aqui vai funcionar Até um certo Certo time, tá, gente Vai chegar uma hora Que o Inaros Não vai tancar, não Tá Chega uma hora que Mas se quiser brincar aí Acho que é uma meia horinha Ele vai fazer de boa, tá Ó O que acontece aqui O meu Kavate O Smith aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Entrando aqui, ó O que acontece Eu tenho um elo aqui, ó Cura o seu mascote Pela porcentagem de dano Causado em seus ataques Corpo a corpo Tá vendo, ó Elo de roubo de vida 66%, tá vendo, ó Aí eu linko minha vida E assim vai, tá Então por isso que eu uso A minha meleezinha, tá Pra tá Atacando os inimigos Não no caso Pra não tá Eu recebendo vida Mas pro meu gato não morrer Tá Então a nossa buildzinha aqui, ó Tá com corrosivo E tal Aí você ficava brincando, tá, gente Então Essa aqui foi a nossa build Nosso Inaros Super Tank aí, né Com redução de 85.6% De redução de dano ali Rapaz Resulta de dano na vida, né Então Gostou, gente? Então deixa o like no vídeo Aproveita e deixa o like no vídeo E se inscreve no canal também Falou? Até mais E já ficou até aqui, né Eu queria convidar você A participar das nossas lives Na Trovo Acontece todos os dias De segunda a sexta, tá Aí Vou bonito, né De segunda a sexta Na Trovo E também Na própria Twitch Simultaneamente, tá Ó Ó a efêmera, rapaz Ficou bonitão, hein Ficou bonitão, né Rapaz É Vou deixar assim Falou, gente Espero que gostasse do nosso vídeo Nosso Inaros aí Super Tank Eu acho que o bicho tá Tank Eu acho que quando chegar lá Acho que quando chegar mais ou menos Com uma hora Que os inimigos vão estar level Quase 200 Aí já começa a pegar um pouco mais Porque vai ser difícil Não tomar hit kill, né Aí eu teria que usar o rolling guard Pra me esquivar Tudo Mas Eu acho que pra jogar uma olhinha assim Sem nenhum sacrifício Não assinados aí E conta mais cia Zero É Opa, desculpa Minha cia 10, tá, gente Toda minha continha mais cia 10 aqui, tá Beleza Então deixa o like no vídeo E até mais Valeu, tchau